Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. É, Arnadon, como é que é essa vida aí? Tu tá há quanto tempo que tu ficou na televisão? Só de televisão, quanto tempo, cara? 29 anos. 20, cara, isso aí, mais um pouquinho chega na minha idade, mentira. Você parou na Copa, foi? Foi na Copa de 2018, eu anunciei que ia sair da TV Globo e parei mesmo e foi em dezembro, até a dezembro eu tinha contrato e aí pedi pra sair, pra desfrutar um pouco da vida. Ah, foi por isso, tava afim de ficar? Gente, eu passei quase cinquenta e tantos anos sem fim de semana, porque desde o tempo que eu apitava, é, fim de semana, festas, aniversário de crianças, casamento, a família perde tudo, você viaja a semana toda, dorme uma vez ou duas vezes ou três vezes por semana em casa e isso foi durante cinquenta anos, como árbitro e depois como comentarista, porque tinha jogos em todos os lugares do mundo, toda quarta, todo domingo, né? Sim, e cara, tu foi o único brasileiro que apitou uma final... Dois, dois, teve o Romualdo, a filho em 86, em 82 eu apitei Itália e Alemanha, eu fui o primeiro sul-americano a apitar uma final de Copa do Mundo, até então eu só apitava árbitros europeus e aí foi um negócio meio estranho pra imprensa europeia quando a FIFA me escolheu. Não foi por acaso, eu tinha tido uma carreira, eu tinha tido a Olimpíada de 76, eu tinha apitado uma final na Austrália de um mundial e quando chegou em 82 o Brasil tinha uma seleção, pra quem não se lembra, não era nem nascido, era do Tere Santana, uma seleção maravilhosa com Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, enfim... Só um monstro. É só um monstro, e aí o Brasil perdeu da Itália e se desclassificou, foi desclassificada, e aí pra você chegar na final, o teu país que você representa não pode estar na final. Não pode estar. E aí eu apitei a final de 82, e logo depois, em 86, o Romualdo, a filho, o Brasil também não se classificou, apitou a final, que também foi a Alemanha, a Alemanha também perdeu pra Argentina em 86. Entendi, no meu caso foi a Itália. Você acha que nunca mais teve brasileiro optando? Não, oportunidade, primeiro que o Brasil sempre chegou, e segundo, por exemplo, na Copa de 90 o Brasil não chegou, e o árbitro era o Zé Roberto Reit, que chegou a apitar a semifinal, porque aí já era demais, três vezes. Agora não, outro dia apitou, o argentino apitou a abertura e a final, coisa que é muito difícil. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.